Sabe aquela insegurança, aquele medo de uma coisa que você não sabe que vai acontecer? Oi, gente! Tô toda largada hoje, vocês tão vendo? É a situação da pessoa. Eu puxo esse colchão aqui debaixo da cama do Miguel pra ficar aqui, e aí eu resolvi vir aqui conversar com vocês. Eu aprendo muito com vocês, com a experiência de vocês. O engraçado é que a gente pensa assim, sabe, as mesmas coisas, tem o mesmo pensamento. Então eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o medo do parto. E eu falei pra vocês que eu ia conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. E conversar sobre esse assunto é muito pessoal, né? Cada um tem uma opinião. Enfim, cada uma teve uma experiência diferente. A minha gravidez toda do Miguel... A minha experiência do cão. E eu sei que algumas de vocês vão falar, valeu, essa cesárea é a melhor opção, e outras vão falar, valeu, esse o parto normal é a melhor opção. Oi! O Miguel tá aqui na janela. Coloquei vocês aqui em cima, e ele foi lá atrás falar oi. Não dá pra ter um assunto sério, né, Miguel? Aí eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi na gravidez do Miguel. Desde que eu descobri que eu tava gravida, todo mundo à minha volta, eu nunca ouvi falar sobre um parto normal, que alguém tivesse uma experiência boa, só me passava segurança em parto cesáreo, sabe? Assim, essa coisa tipo, nossa, mas você vai fazer cesárea, né? É... Você vai ter cesárea, né? E aí me dava muito medo todos os relatos de parto que eu via, assim, que eu pesquisava, e que, sabe assim... E aí quando eu comecei a chegar lá pras 32, 33 semanas, eu comecei a mudar o meu pensamento. Eu já não queria mais parto cesáreo marcado, agendado, com horário, com data, com... Não queria isso. Eu queria no tempo dele, na hora dele. E se fosse pra acontecer um parto normal, eu ia acontecer... E que seja feita a vontade de Deus. Com 37 semanas, eu comecei a sentir muito aquelas contrações sem dor. E eu senti, assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos. E foi aí que eu vi que tava acontecendo alguma coisa com o meu corpo. Tomei banho, liguei pro meu médico, ele falou, você saiu fora da sua rotina, vem pra cá. Eu tava de 37 e 2 dias. Fui o caminho inteiro, tem vídeo aqui no canal, um dia antes do Miguel nascer. E tem o vídeo do parto também. Fui pro médico, ele avaliou, ele mandou eu ir pra maternidade fazer aquele cardiotoco. Realmente confirmou que tava tendo aquelas contrações ali de 3 em 3 minutos. Enfim, não tava sentindo dor, não tava sentindo nada no líquido, nada, 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 nada. E no dia seguinte a gente foi pra consulta, que ele pediu pra ir. E ele viu que o líquido amniótico tava vazando dentro de mim. Que a minha bolsa tinha sido rompida em cima. E o líquido tava vazando dentro de mim. E não tava saindo, tipo, tava ficando ali dentro de mim. Ele falou assim, a gente vai ter que marcar uma cesárea de emergência pra hoje. Porque a gente não pode esperar, olha aqui como que tá na ultrassom, ele tá totalmente sem líquido. Tinha assim, dava pra ver certinho o corpinho dele, ele tava encaixadinho, eu tava acho que com 2cm de dilatação já. Provavelmente eu já tava entrando no trabalho de parto. E ele mostrou na ultrassom o Miguel assim, todo certinho assim, já com a cabecinha encaixada tudo. E sem líquido nenhum em volta dele, assim, só um pouquinho assim, de um lado. E aí o Miguel nasceu, nesse dia com 37 semanas e 3 dias. Foi isso que aconteceu no parto do Miguel. Agradeço muito, muito, muito a Deus, porque o meu médico falou que talvez eu correria risco de vida, e ele também, se a gente esperasse mais um pouco pra fazer. Eu até na hora, eu não tinha muita noção. E aí quando ele falou assim, a gente precisa marcar pra hoje, eu ainda olhei pra ele e falei, não dá pra esperar mais um pouco? porque eu achava que era muito cedo 37 semanas. Que talvez com 39 semanas seria o ideal. Mas, enfim, tava no tempo dele, na hora dele. Então eu sou muito grata por tudo ter acontecido do jeito que aconteceu. Por ter feito a cesárea, por ter o Miguel ter nascido com muita saúde, graças a Deus. E por a gente estar aqui, né? Por a gente estar bem. Enfim, esse foi um resumão aí do parto do Miguel. E nessa gravidez, tinha em mente que eu queria um parto normal. Porque aqui nos Estados Unidos, você não tem essa escolha de ah, eu quero cesárea, vou pagar pela cesárea, e eu vou fazer cesárea. Não é uma escolha da mãe. Aqui a escolha só é feita quando o bebê tá em risco, ou a mãe tá em risco. Aí eles falam, olha, vamos fazer cesárea. Agora isso, é parto normal. Então, desde que eu pensava em ter o segundo filho, eu sabia, eu me preparava, pesquisava muito sobre o parto normal. E descobri que tava grávida, vou ter parto normal. O consulto, eu acho que eu já tava no segundo trimestre. Eu perguntei pro médico e ele falou, olha, a gente indica que você faça uma cesárea, e se tiver tudo bem com você e com o bebê, quando chega nas 39 semanas, a gente pode marcar uma cesárea, por você já ter tido uma cesárea. E aí eu fiquei... Porque o meu pós-parto foi muito difícil pra mim. Muito difícil. Isso porque eu tinha o Osmar em casa, eu tinha na primeira e na segunda semana minha mãe e a minha avó, tava minha irmã em casa, porque o Miguel nasceu dia 16 de dezembro, então a gente pegou ali o Natal, o Ano Novo, então a minha família tava em casa. Eu lembro que foi muito dolorido. Muito. Eu senti muita dor. Foi um pós de cirurgia mesmo, porque a cesárea é uma cirurgia. Eu dormia sentada, porque eu dava mamar pra ele ali sentada, sentindo a dor ali, né, da amamentação, colocava ele do meu lado pra dormir e eu ficava sentada, porque eu não conseguia fazer a força pra levantar sozinha da cama. Eu tinha que ter alguém que me ajudasse a... porque eu não tinha força nessa parte aqui e eu sentia muita dor, até pra abrir a porta do box pra tomar banho. Se eu fizesse uma forcinha a mais, já me doía tudo. Você era a minha força, minha vida. E eu lembro que meu médico falou assim, você não vai poder fazer nada, o único peso que você vai pegar vai ser o peso do seu filho, que ele passou remédio pra mim tomar até 15 dias, 20 dias, e passou de um mês, e eu ainda precisava tomar remédio, porque eu ainda sentia dor. Então, foi assim, muito dolorido pra mim. E por eu estar aqui sozinha, eu fico imaginando se eu tiver outra cesárea. Vai ser muito complicado, porque eu só vou ter o Osmar, e mesmo assim não vou ter ele 24 horas comigo aqui em casa. E eu ainda vou ter o Miguel, e vou ter um recém-nascido pra cuidar. Enfim, eu sei que se eu tiver que fazer uma cesárea, Deus vai me dar força, que eu vou conseguir passar por esses dias, que vão ser dias difíceis, mas eu vou conseguir passar. E outra coisa que vocês também me perguntam é se minha mãe vai vir pra cá pra poder me ajudar nos primeiros dias, e não. Ela ia vir, ela pegou até uns dias de férias pra poder vir, só que a gente não sabe como é que vai ser. A gente não sabe se ainda vai estar com tudo isso que está acontecendo no mundo, e por causa disso, as férias da minha mãe foi pro ano que vem. Ela já não conseguiu mais. Ela já tinha reservado, e aí jogaram as férias dela pro ano que vem. Então, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Eu sempre vejo assim. E aí eu fico pensando, se eu tiver uma cesárea, vai ser um pouco complicado nos primeiros dias, porque eu tenho a experiência do pós-parto do Miguel, que não foi muito boa pra mim. Então, se eu conseguir ter um parto normal, parto normal, você vai sentir as dores ali, um dia, dois dias, até o neném nascer. O neném nasceu, é o que a minha amiga fala, acabou, passou. Você não sente mais tanta dor. Então, eu tô, assim, entregando nas mãos de Deus pra que eu consiga ter um parto normal. E tô me preparando, assim, mais o meu psicológico, porque a gente sabe que dor a gente enfrenta. A gente sabe que o corpo da mulher foi feito pra isso. E até eu converso com a minha avó, e eu falo pra ela, vou ter parto normal. Ela, você é doida, menina. Olha só. Porque a minha avó teve 12 partos. E na época, não existia anestesia. Tem relatos de partos dela que, assim, eu fico, meu Deus, como que você aguentou? Pensa. A minha avó teve 12 partos e só 4 filhos estão vivos hoje. Então, imagina só como não deve ser triste, não deve ser uma coisa boa de se lembrar. Graças a Deus, hoje, te dão toda assistência, te dão anestesia. tem muita coisa em volta. Você pode usar pra aliviar a dor. Eu acho que é um pouco impossível você não sentir pelo menos uma dorzinha. Mas, enfim, me conta aqui embaixo sua experiência de como foi. Às vezes, eu paro pra pensar e eu fico, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter que ir pra cesárea? Será que eu vou passar tudo de novo? Sabe aquela insegurança, aquele medo de uma coisa que você não sabe que vai acontecer. E eu acho que isso é normal, né? Pra toda grávida, porque a gente não prevê o que vai acontecer. E aí, às vezes, eu me sinto, assim, muito sozinha por não ter com quem conversar sobre essas coisas. E aí, como eu sempre falo que vocês são minhas amigas, tô aqui, ó, conversando com vocês. Resolvi catar câmera e conversar sobre esse assunto que é muito pessoal, muito particular, né? De cada mulher. E que o pós-parto também pode ser diferente pra uma mulher, pra outra mulher. Mas eu queria muito ouvir a experiência de vocês, sabe? E ouvir dicas, assim, sempre que eu converso com alguém que teve parto normal, ela sempre tem uma dica pra gente fazer agora, na gravidez, pra poder ajudar no parto, no pós-parto, alimentação, exercício. A minha amiga fala, faz muita caminhada, muita caminhada, que ajuda demais se exercitar. Gente, tem um sapo ali, Miguel, tem um sapo ali fora. É como se fosse um enigma, sabe? Que você fica com o coelho na cabeça e você só vai saber realmente como é depois que você passa, depois que você tem a experiência de tudo. E aí eu também fico pensando por quê? Depois que a Agatha nascer, ela tá pra nascer entre o dia 13 de outubro e 3 de novembro, que é 38, 39, 40 semanas, né? O Miguel nasceu de 37, então a gente não sabe. A gente tava até conversando ontem que talvez ela possa vir antes das 40 semanas, né? Porque ela mexe demais, gente, demais. Vocês não têm noção. Ela se estica na minha barriga de uma forma que eu fico assim, sabe? O Miguel, não. O Miguel sentia só umas tremidinhas assim, mas ela, eu sinto certinho, assim, onde ela tá, onde ela tá passando a perninha ou o bracinho, que eu não sei. Como às vezes é um short assim, ó. E a gente tava conversando que talvez ela possa vir antes do dia 3, né? De novembro. Talvez ela seja pra outubro, a gente não sabe. E aí o nosso contrato aqui desse apartamento vence em novembro. Então eu fico pensando, se for um parto normal, eu vou conseguir pelo menos ali, né? Ficar com ela e com o Miguel. Ai, não sei. Não sei, não sei o que pensar. Eu sei que vai ser loucura, eu sei que não vai ser fácil, mas que a gente tá aí pra isso, né? Mas eu tô ansiosa, eu tô ansiosa pra passar por tudo isso. Eu tô ansiosa pra ela nascer, pra conhecer ela e pra enfrentar tudo, todos esses medos que tá na minha cabeça agora. Pra depois eu vir aqui conversar com vocês de novo e falar consegui. Foi difícil, mas consegui. A gente sempre consegue, é só entregar nas mãos de Deus que ele dá força e ele ajuda a gente a enfrentar e passar por tudo da melhor forma possível, né? Cheguei numa fase que eu não consigo parar de ver partos. Até esses dias eu sonhei que ela tinha nascido, que eu tava entrando em trabalho de parto, que ela ia nascer e eu falei, minha bolsa estourou, minha bolsa estourou. Aí alguém perguntou pra mim, mas você tá de quantas semanas? Tô de 25. Meu Deus, ela vai nascer agora? Tô de 25. Tipo assim, uma loucura. Loucura. E como a gente não consegue prever como vai ser o parto e como o nosso corpo vai reagir, aí sim que dá mais insegurança, aí sim que dá um pouco mais de medo. Só queria vir aqui desabafar um pouquinho com vocês, contar um pouco do que eu tô sentindo agora. E é isso, vocês também me perguntam muito sobre o tipo de parto e eu realmente não sei. Não sei, talvez chegue nas 39 semanas e eles queiram marcar, por alguma coisa que tá acontecendo e eu realmente não sei. Não sei, eu entreguei nas mãos de Deus e vou deixar ele agir. Seja feita somente a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Ai, comenta aqui embaixo só um coraçãozinho, se você não tem experiência de nada, mas comenta um coraçãozinho que eu vou ficar muito feliz que você assistiu até aqui e você me escutou e você tá aqui comigo. Eu quero ter esses vídeos de bate-papo pra eu poder lembrar tudo que eu tava sentindo antes, porque a do Miguel eu me arrependo muito de não ter gravado esses momentos assim. E eu quero muito gravar o meu parto cada segundo. Tem uma cobra aqui. E é isso, um beijo. Tem uma joaninha também. Então manda beijo. tem uma joaninha. Uma joaninha. Um beijo.